Fama Master, Centro de Formação Musical, telefone 4796-523. É isso aí gente, estou aqui hoje, Fama Master, Centro de Formação Musical. Ao meu lado, Adão. Adão, você está com uma novidade, hein? Para as pessoas de casa, como é que é? Pessoal, a novidade é o seguinte, nós somos a única escola, eu sou capaz de falar que é a única escola na região toda, que dá o instrumento novinho para a pessoa que concluiu o curso. Qualquer instrumento? Qualquer instrumento, bateria, piano, guitarra, teclado, violino, sax, qualquer instrumento. A pessoa faz o curso, completa o curso, são 24 meses, no final do curso ela ganha o instrumento. Já viu isso? Nunca vi. Então. Agora, passo para a sala de casa, telefone e endereço da Fama Master. Telefone 4796-5023, endereço Ricardo Vilela, número 108. Vem pra cá, Fama Master. Fama Master, Centro de Formação Musical. Telefone 4796-5023.